Olá amigo, mais um vídeo para a playlist do qual foi o melhor amplificador de potência clássica nacional Então como eu havia comentado, eu estou refazendo alguns vídeos Para substituir alguns vídeos que ficaram inadequados Então esse aqui vai ser o vídeo número 6 E ele vai substituir aqueles 3 vídeos número 6 que ficaram lá na playlist Que eu acabei fazendo um vídeo principal e mais dois complementos Então para não ficar muito confuso, eu vou fazer tudo em um vídeo só Então esse vídeo aqui vai tratar sobre as velocidades do amplificador A gente vai medir o rise time, vai calcular o slew rate E vai verificar o deslocamento de fase em 20 Hz e 20 kHz Então para isso eu estou com o amplificador aqui, eu estou entrando com onda quadrada aqui na entrada E estou monitorando aqui na saída Na verdade eu estou monitorando a entrada e a saída E a gente vai checar esse tempo de subida Se a gente olhar aqui, eu estou colocando a minha entrada é o amarelo E a saída é o lilás, então nota que tem uma pequena diferença Se a gente começar a dar zoom aqui, a gente percebe que o tempo de subida aqui do meu gerador Ele é bem rápido, esse gerador aqui E o tempo de subida do amplificador é mais lento Então o ideal seria que o amplificador conseguisse acompanhar o tempo de subida do gerador Mas todos os amplificadores têm essa deficiência Então a gente vai medir o quanto é essa deficiência aqui Lembrando que tem amplificadores bem mais lentos e amplificadores bem mais rápidos Então a gente vê aqui, o tempo de subida é 2,2 mais ou menos Então o meu gerador sobe em 90 ns E o amplificador sobe em 2,3 No caso 2.000, se passasse isso aqui para nanosegundos seria 2.300, 2.200 Então notem que o amplificador demora mais tempo para subir E isso aí é o tempo de subida, o rise time Então vamos anotar aqui Então o tempo de subida 2,2 microsegundos Então agora o próximo item A gente vai fazer o cálculo do slew rate Que é a taxa de variação Que é dada em volts por microsegundos Então todo amplificador tem uma capacidade de variação da tensão da saída E a gente verifica essa característica pelo slew rate Então o amplificador tem uma capacidade de variar x volts em 1 microsegundo Então é isso que a gente vai encontrar aqui para o gradiente HA2 Eu vou usar um cálculo, porque se a gente fosse medir o slew rate A gente teria que colocar onda quadrada no amplificador E a onda quadrada faz com que a fonte arrije mais do que o normal para onda sinoidal Então mascara um pouquinho o valor do slew rate Então para mim fazer o cálculo eu vou considerar esse valor aqui de 39 volts RMS Para isso a gente vai ter que chegar no valor de pico desses 39 volts E depois chegar no valor de pico a pico desses 39 volts E diminuir 20% desse valor Então vou fazer aqui no calculador Já vou colocar aqui 3 parênteses 39 vezes raiz de 2 Eu vou fechar parênteses Agora vezes 2 Isso aqui eu chego no valor de pico E aqui eu chego no valor de pico a pico Vou fechar de novo aqui Vou fazer vezes ponto 8 Vou fechar parênteses Então esse vezes ponto 8 é o que me traz o valor de 80% dessa onda aí Então o slew rate a gente tem que descartar esses 10% iniciais e os 10% finais aqui Para poder fazer essa medição, esse cálculo Então esse 0,8 faz isso E agora eu vou dividir tudo isso aí pelo tempo do rise time Que é 2,2 Então a amplificadora consegue variar essa tensão aqui nesse tempo aqui Então 40 volts por microsegundos É o slew rate desse amplificador aqui Então esse amplificador consegue variar aqui a saída na taxa de 40 volts a cada microsegundo Agora a gente vai ver Vai conferir o deslocamento de fase em 20 hertz e 20 kilohertz Como a gente já está em 20 kilohertz Eu vou fazer agora a verificação desse deslocamento aí nessa frequência Então notem aí que a onda de saída é um pouquinho atrasada em relação à onda de entrada Isso fica na ordem de mais ou menos 9 graus aí Então para 20 kilohertz o amplificador atrasa mais ou menos 9 graus A onda de saída em relação à onda de entrada Agora a gente vai verificar para 20 hertz Então vou trocar aqui Agora a gente tem aqui 20 hertz Notem agora que a onda de saída é levemente adiantada um pouquinho em relação à onda de entrada Notem aqui que está variando de 358 Deixa eu colocar aqui Mais ou menos 1 grau aí de defasagem Então aqui 1 grau E 9 graus Então o gradiente H2 ele adianta os 20 hertz em 1 grau E atrasa os 20 kilohertz em 9 graus Isso são distorções de tempo Mas esses valores aqui são muito bons Existem amplificadores que adiantam muito mais aqui E que atrasam muito mais aqui Então esses valores aqui são bem bons Para o gradiente H2 Então sobre a velocidade do gradiente H2 era isso aí Então esse vídeo aqui vai substituir aqueles vídeos antigos lá Que estavam fracionados na playlist Então é isso aí Um abraço E aí E aí